É, meus amigos, vocês viram aí que a gente acabou ficando bastante tempo, né, fora aqui do Bloxfruits. Só que hoje, mano, depois de muito tempo, eu finalmente posso falar pros senhores e dizer que... Olá, cara, Nicolas! Olá, velho amigo. Agora não é mais velho, é novo amigo, né? Voltou? Ah, voltei, tô de volta. Sentiu saudades? Ah, não. Tô bem. Tchau. Não, você sentiu saudade ou não, né? Não, não senti. Nem um pouco, nem um pingo. Ah, entendi, entendi. Bom, mas hoje, Nicolas, é o seguinte. Eu tô aqui, né, porque eu tava com saudade bastante tempo que eu não te via. Queria, né, lhe ver. Vou girar até uma fruta pra ver o que vem. Eu até te acompanharia, porém, dinheirinho aqui tá faltando. Nossa, mas você não tem dinheiro. Não, eu não tenho nem 200 mil. Nossa, que falta de vergonha na cara, hein? Ah, que nada. Fiquei julgando tanta fruta, tanta fruta. Eu vi que todo mundo tá usando esse estilo de luta aí. Que estilo de luta? Kung Fu V2. Ah, eu tenho... Eu quero uma fruta de presente pra você, eu te dou. Eu acho que eu... Será que eu tenho? Eu acho que eu nem tenho. Tenho sim, não me preocupa, não. Aí, ó, presente. Eu tenho... Eu agradeço o presente. Não, mas você não vai comer a fruta que eu te dei? Isso aí... Isso aí é feio, hein? João, mas olha a fruta que eu tô. E eu nem masterizei. Você tá com a Dragon? Tô. Aí sim, hein? Nem masterizei ela ainda. Já tô mais de uma semana. Tudo isso e não masterizou ainda? Não, demora muito. 350 pra masterizar. Que vergonha, Nicolas. Que vergonha. Tá, ó. Queria aproveitar. Que faz muito tempo que eu não jogo. E eu queria ver como é que eu tô no PVP. Ih, vambora. E você tá 16 levels na minha frente. Ah, é pouca coisa. E eu... Mas eu não tenho fruta. Aí, ó. Eu tenho uma Dragon que não é masterizada. Não, mas você tem uma fruta. Vamos lá. Deixa eu salvar as pop-inita aqui? Que eu não tô com as pop-inita aqui, não. Ah, eu também não tô. Peraí, deixa eu salvar. Ó, tá vendo? Ainda bem que eu vou ter parado a igreja de todos. Vambora. Tá, vamos lá. 3, 2, 1 e valendo. Ó. O meninão tá esperto. Ai, eu andei treinando, Joãozinho. É, ando treinando. Você tá preparado pra minhas habilidades. Tô vendo suas habilidades. Eu não tenho dano, não, espada. Então nem adianta. É só pra tapear. Ah, mas você tá tentando do mesmo jeito. Acertei, acertei. Eu gostei do danozinho que tá aparecendo agora. É, não. Isso é bom. Ué, não pegou. Não. Corre. E o x que você tá fazendo? Eu? Pegar leve. Nicolas, faz 30 anos que eu não jogo. Ah, acertei. Ah, não. Você que me acertou. Mesmo assim, João, você tem que lembrar que eu sou ruim. Ah, te lascar, rapaz? Vou pegar um ataque que eu vou. Como é possível? Ué, não pegou, véi. Como não pegou o meu? Ué, também não pegou esse. Nossa, esse aqui eu errei feio, hein? Eu errei esse muito feio. Volta. Só pra não recuperar a vida. Acertei. Ha, ha, ha. Agora eu errei. Eu fiquei muito imparado. Ah, tá vendo? Tem hora que não pega. Não gosta, né? Tem PVP de povo que só corre. Ah, eu também não gosto de ficar correndo muito, não. Se for pra morrer, eu morro logo. Não, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Quero ir de novo, quero ir de novo. Sinceramente, eu tô surpreso comigo mesmo. Mas por quê? Ué. Balcão ou um? Balcão ou um? Ah, não, é o negócio do dano. Mas você não conseguia nem acertar. Ah, mas também um mês, se tu não melhorou um pouco, aí também, né? Já recuperou sua vida? Já, já tô com a life. Tá, então vamos lá. 3, 2, 1, peraí, deixa eu ver. Ah, eu também tomei de qualquer jeito, mas não tem problema não. Isso não é desculpa não. 3, 2, 1 e valendo. Eu gostei do Dragon Town, só que ele é muito complicado pra ficar acertando. Eu não sei se a minha mira é ruim ou se eu sou ruim. Um pouco do que isso. Porra, nossa, minha tata ficou toda preta. Ah, agora acertei. Ai, como ele não pega isso? Nossa, como é que não pegou? Me pergunto mesmo sempre. Nossa, esse daí passa muito perto. Porque quando acerta esse daqui, dá muito bom. Nossa, eu joguei muito em cima. Acertei. Esse aqui não tá valendo muito a pena, não. Nossa senhora. Cadê você, Jonzinho? Ai. Desvia, desvia. Eu percebi que é mais fácil eu ficar só atacando do que eu ficar tentando defender. Não, eu... Nossa, esse aqui não tá pegando, não. Ai, eu fiquei preso agora. Socorro. Nossa. Dois mil de vida. Corre não, Nicolas. Vai, não matou? Paz e amor, paz e amor, paz e amor. Tome. Tome. Vem, vem. Vem, só que fica longe. Vem, 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 vem longe. Nossa, mentira que foi no final. Não foi. Caraca, Jon, calma aí. Eu tô sem vida nenhuma. Eu também tô. Ai. Tome. Errei. Como é possível? Nossa, dois mil e não matou. Olha, não pegou. Como é que pegou o meu... Ah, não, é porque esse ataquezinho da Dragon Talon é muito chatinho. Na minha opinião, era o pior que tinha, só que provou ao contrário. Não, é que... É que eu... Pera aí, quer ver? Deixa eu fazer o seguintinho. Pior que eu... Qual será o melhor fruto pra ver PVP? Porque eu tô usando... Mal tô usando a Dragon. Ah, depende. Eu vi que muita gente usa a Vena e a Shoundon, só que quando vocês estão, são boas, realmente. Shoundon, Shoundon. A Shadow, que é a que eu tô usando. Essa daí... Tinha hora que era insuportável, que eu não conseguia sair da parte que eu... Ficava preso nessa bolha preta. É que eu ainda... Eu ainda não sei combar direito. E tipo assim, eu tô muito desacostumado, porque faz muito tempo que eu não jogo. Vai. Ó, mais uma. Três, dois... Ah, pera aí que eu tenho que habilitar o PVP. Três, dois, um... E valendo. Acertei? Não. Pensei que tenha sido elas por elas. Caraca, o pior que realmente pega muito longe. Aí. Eu tentei me aproximar dessa vez, só me lasquei. Cadê tu? Tô perdido por aí. Eu só acertei... Até agora eu só acertei essa habilidade da Dragontala Primeira, só uma vez. Ai, daqui! Finalmente acertei. Finalmente acertei. É que eu acho que eu tô utilizando a câmera muito errado. Eu tô usando a minha, tipo, praticamente no máximo, no limite. Não, não é nem a questão disso. Eu acho que o ângulo. Eu não acerto. Porque você tá errando. Agora que você falou da câmera, tô prestando atenção nela. Eu disse que tava no automático. Olha lá, não acerto. Outra. Tome. Acertei. Socorro. Me tira daqui. Tome. Ah, cara. Não é possível. Não acerto nada. Acertei. Tô com 3 mil de vida. Volta aqui, Joãozinho. Tome. Ih. Ah, fico de peixe. Agora eu acertei, hein? Ah, queria ter saído de Victo. Invicto? É isso? É isso da sua honra? Então tá, vamos mais uma. Vamos mais uma. Que se for eu, perco ou dá empate. Isso que você tá 16, leva mais que eu, hein? Ó, João, aí é desculpa. Não, 16 leva diferença, uai. Ah, eu acho que a maior diferença que tem é que eu tô usando capa e essas coisas. Como assim? Você tá usando... Eu tô usando um capa pra aumentar a minha vida. Olha, eu tô com a bandaninha aqui de qualquer uma. Vai. 3, 2, 1 e... Valendo. Nossa. Calma aí, que eu acho que eu tô entendendo como é que funciona o Paraná Uê. Não entenda não então, por favor, que eu quero ganhar. Não, João. Calma aí, relaxa, cara. Pra que se estressar? Ai. Ai, o João tá fazendo muito pesado. Eu não tenho nenhuma habilidade pra usar agora. Ah, mas aí que é bom, não é? Pra você. Não. Ai, eu errei. Deus, eu acerto. Não acerto em nada. Ah, como é que eu errei? Uai, não pegou. Aí. Não acerto mais nada. Ah, legal. Parei de acertar tudo. Ave Maria. Não. Não esquece, João. Não. É, não, não, é. Faltou. Acho que tava faltando um pouco de aquecimento em Nicolino. Ah. Eu ganhei dois, eu ganhei dois. Empate, 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 empate. Não, vamos deixar no empate. Tá bom, assim, pra quem tava muito tempo parado. Bom também ver que você melhorou um pouco. Que, tipo assim, tu já tá mais, mais assim, né? Mas, cara, eu acho que, tipo assim, eu tô ruim. Tipo assim, eu nunca fui bom, né? Mas eu também tô dando pro gasto. Tá dando pro gasto. Acho que essa que é a verdade. Mas, família, é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, mano. Eu queria tirar esse PVP com o Nicolos depois de muito tempo. E, cara, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal do Nicolos que tá aí também. Tamo junto. Tchau.